E aí aqui vai deixar lá e mais a corrente mais a corrente pessoal não dá certo esperar o cara esse cara ele vai errar vai errar caralho ele tá plantado o caralho Ele ficou no meio, mano. Ele tá plantado, esse frio da puta também, mano. Ele ficou no meio, deixa o Caio bater no meio. Ah, nois. Olha o que ele vai achar. Ah, mas não ia pegar. Nem se ele fosse. Nem se ele fosse. Foi forte, foi forte. Não dá pra esperar, mano. Não dá pra esperar, mano. Chuta um canto e pula, caralho. Ah, tem que despedir um canto, pô. Ai, meu Deus do céu, mano. Vem, Dan. Ai, veiga, caralho. Se ele é doente. Deixa eu contar. Vigou lá até no meio, velho. Aí, essa senhora, quase perdi, velho. Caralho, quase não, mano. Puta que pariu, que susto, mano. Ó. Puta que pariu, que susto, velho. Eu bateu onde ele bateu a falta, né, velho. Ah, caralho, mais uma, pode ser lembrado também, mano. Bateu bem pra caralho. Ah, mas olha onde o cara bateu também, mano. Não dá pra pegar, não, mano. Não, não. Ele ficou no meio de novo, mano. Ah, dá pra pegar, sim. Ele ficou no meio de novo, mano. Ó lá, ó. Sem fazer graça. Nossa, se ele pegar a cavadinha, aí eu vou ter um... Ele dá uma cavadinha no menino, mano. Sem fazer graça, caralho. Sem fazer graça, Gabriel, menino. Bate certo, mano. Bate firme, safou. Olha lá, ele tá a distância que ele toma, mano. Ó lá, ó lá. Aê, vamo, caralho. Vamo, pô. Chupa o caralho, ele fez graça, ele fez graça, mano. Pô, ele joga bem, ele só tem que... O cara que toma essa distância aí, vai andar de ladinho. Ó lá, ó lá, ó lá. Ele dá na perna dele, mano. Ele joga bem, senhoras. Ele só tem que fazer o simples, ele joga bem, mano. Ele joga bem. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Você pega a perna, tipo... Perdeu, vai pegar. Fora, 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 fora. Perdeu, perdeu. Ah, caralho, velho. Pega numa merda, filho da puta. Olha, sai caralho, pega num perco, velho. Olha o engraçado, esse do você. Caralho, velho. Eu tô comendo em 50% de distância, um pro lado pro outro. Ele erra todas, viu? Ah, mano. Esse aqui, então. Ah, esse dá pra pegar, hein, mano. Pelo encanto ali, mano. Pelo antes, velho. Ele foi pra antes, velho. Ele foi pra antes, velho. O primeiro pênalti, ele pulou 15 dias depois. O Ligo, é isso? O Ligo? É. Ai, meu Deus, não. Mas o Ligo, por quê? Pô, se derrubou. Ah, meu Deus, não jogou nada, mano. Ah, nem São Paulo, tá. O Ligo, né? Os homens, né? Um jogo ruim. É, no Ligo. Vamos pra discussão. Você vai jogar de direito ou de esquerda? Tem direito. Bateu, Murilo. Bateu. Ah, meu Deus. Bateu mal pra caralho. A forma que ele correu, já viu pra vela. Bateu mal pra caralho. Isso, bateu mal. Isso, bateu mal. A forma que ele foi correndo pra vela, deu pra ver. Isso, bateu mal. É, meu Deus. É, meu Deus. Esse time viu muito ruim. Isso, bateu mal. O Rafael pulou antes, mano. O Rafael pulou antes. Bateu muito mal, Murilo. Não, o Incairinho, time, você também não fez o proponho mesmo, mano. O time não fez o meu papel, você pôdeu. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus do céu, mano. Olha a bomba do meu papel. Vai pegar, vai pegar. Bateu mal pra caralho, mano. Nossa, muito mal, mano. Se quiser ganhar, tem que pegar essa daí. Tá fora, mano, tá? Vai, mano. É, mano, é difícil fazer isso, velho? Mano, o que, mano? Caralho, não é possível, velho. Que merda, mano. Bateu com o bote assim, mano. Puta, que praia. Olha, mano. Olha que perante rebatido. Isso é um perante rebatido. Pega um, vai pra quem, mano? É um perante rebatido. Pelo menos podia acertar o canto. Só uma batida. Mano, eu vou soltar a batida agora. Se perder agora, acabou. Esse foi quem acabou. Deve ser o Figueiredo, né? O Figueiredo. Figueiredo acabou? Figueiredo, tá lá. Ah, Murilo, vai se fuder, viu, mano? Nossa. Caralho, tá bom. Puta, viu, Flamengo? Caralho, cadera, mano? Esse time do pênalti é o pior time do mundo nos pênaltis, mano. Não tem time pior no mundo, mano, dos pênaltis que o Flamengo. Não tem, mano. Puta que pariu. Eu nunca vi um time tão ruim dos pênaltis que nem esse cara aí, mano. O pior time do mundo nos pênaltis é o Flamengo, mano. Eu tenho certeza, velho. Se pegar a quarta divisão da África dos Flamengo é tão ruim como esse time, mano. Vai tomar no que, velho. Nossa, que time lixo nos pênaltis, mano. Não tem jeito, mano. Pô, vai se fuder, mano. Tá tipo todo, velho. Meu Deus do céu, mano. Vai pros pênaltis. Caralho, mano. Caralho, vai pros pênaltis. Quem sabe o final, velho. Meu Deus do céu, mano. Vai pros pênaltis. Nossa, cê, cara. Caralho de Deus, que dixo. 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 O que é isso?